Já. Tá. Oi, gente, eu sou a Jaque, eu sou da Turma 92, e o trabalho que eu vim apresentar é a falta de água na Grande Florianópolis e o Odô. Bom, vamos lá. Os lugares do norte da ilha não estão atingidos pela estiagem por ter uma fonte natural, que é o aquífero dos ingleses, assim como o sul da ilha, e o abastecimento pela Lagoa do Peri. Já nas demais regiões sofrem esse escasso por não contarem com esse abastecimento natural, que ocorre no sul da ilha e no norte da ilha, como os demais lugares. Bom, o aquífero que abastece a região é o maior manancial de água subterrânea de Florianópolis. Conta com uma reserva de água estimada 286 milhões de litros atualmente. Ele é responsável por abastecer 100% dos moradores do norte da ilha e ainda enviar água para outros bairros. E é isso. E espero que tenham gostado.